Brasil Brasil Iara com a cara de carino Não nebreia do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é um Dragão do mar de aracatiu Somos cavandos de julho Em bordiás os anos de chum O Brasil chegou a vez De ouvir as marias, 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 marias Mandeira, mandeira Tira a poeira dos corões O abri-alas dos seus heróis de barracões Os brasileiros que se faz um país Diverses, jardinões São velhos, rosas, multidões Mandeira, tira a poeira Dos corões, o abri-alas dos seus heróis de barracões Os brasileiros que se faz um país Diverses, jardinões Mandeira, mandeira Tira a poeira dos corões O abri-alas dos seus heróis de barracões Os brasileiros que se faz um país Diverses, jardinões Mandeira, tira a poeira dos corões O abri-alas dos seus heróis de barracões Os brasileiros que se faz um país Diverses, jardinões O abri-alas dos seus heróis de barracões O abri-alas dos seus heróis de barracões